Hei hei, só bem vindos, Nokia daqui! Hoje temos uma missão um bocado importante E eu não posso falar muito alto Porquê? Porquê que tu pergunta? É assim pessoal, eu hoje não vou conseguir gravar com o Anacleto Mas eu tenho a dizer, porquê? Porque a gente vai fazer live de Batman daqui a bocado à noite, às 9 Vamos fazer o segundo episódio Portanto eu não posso gravar agora com ele, portanto vamos lá entrar no jogo Para falar com o Anacleto Para ver se não dá merda Com vocês aqui pode ser que seja melhor Como é que é o Anacleto? Tudo bem mano? Tudo em rimas? Já mano, está tudo bem aí, por aí meu, como é que é? Vamos fazer aquilo que tinhas prometido ou não? Prometido? O que é que eu tinha prometido? Puta, se estás a ver um pôr-do-sol, Anacleto Agora é que eu estou a ver, estava a falar contigo Mas agora é que eu reparei, está mesmo top Já mano, está mesmo top porque eu tipo curto a cena Sabes, como não me compraste uma casa Deferente para a merda do pôr-do-sol Eu tenho que estar a ver o pôr-do-sol na rua, oh caraca Fala-se, tu também oh Anacleto, com queiraças Não pardoas o meu gajo farta-se de comprar merdas Mas oh Anacleto, é assim, isto não veio Eu não vim aqui por causa disso, eu vim aqui por causa de outra cena Vamos comprar o barco, né? A cena que tinhas falado é que a gente vai comprar o barco Pois, é isso Anacleto, é isso que eu vim a falar contigo Hoje não vai dar para comprar Não vai dar para comprar o barco? Mas estás a gozar com a minha cara ou o que, querai? Tem que dar para comprar o barco? Não mano, é assim, é só um stress que eu vi Eu não vou conseguir fazer vídeo grande hoje Porque vai haver um evento ao fim do dia no canal Eu vou fazer lives, portanto, eu não posso estar a jogar bué contigo hoje, mano Portanto, o que é que a gente vai fazer? Eu, para a próxima Não, estás a gozar com a minha cara ou o que? Tu tinhas dito tatuagens, compras-me um carro e compras-me um barco E ontem tu dizeste-me, Anacleto A gente vai amanhã comprar um barco e não sei o quê Pá mano, eu sei, só que como eu te disse Isto está um bocado apertado a tempo Porque depois o pessoal não vai ver este vídeo E o que podias fazer de ser um gajo bacana Era até ajudar a divulgar aqui o canal Porque o canal não está pequeno, a gente já fez duas lives Rendeu bué, pá, igual vamos para a terceira Hoje à noite às 9 Eu estou-me a cagar para a merda das lives, caralho Eu é capalhagem, os meus vídeos têm o maior número Olá Os meus vídeos têm o maior número de views Têm-me bué de likes, o pessoal curte bué também das minhas aventuras Não é só de merda das lives Eu percebo, Anacleto, mas também tens de perceber Que não pode ser só tu A gente tem feito sempre um episódio semanal E esta semana como saiu o Batman Mas eu estou-me a cagar para a merda do Batman O que é que interessa ao Batman? É muito melhor eu que uma vida real aqui Como deve ser agora ao Batman O Batman é que ele é tudo ficção, meu É que ele é tudo na televisão Também se não sabes Parece dos putos, pá Pois Ai, olha para aquele cú Foda-se Queres ir jogar ao Batman, né? Palhaço Não, Anacleto, fazemos assim O que é que tu achas de... Não quero saber A gente vai comprar o barco Naquelas lanchas bacanas E vamos ver o que é que dá para fazer naquilo Então fazemos assim Em vez de comprarmos o barco Vamos comprar sim O hiato de luxo Sei uuuu Tem helicóptero Mota d'água Tem helicóptero Mas tu sabes que eu não sei conduzir um helicóptero, cara Mas é assim Eu é que escolho a cor do hiato Eu é que escolho os neons do hiato Eu é que escolho o hiato E olha E não compro já Aqui numa telemóvel Não mano, está-se bem É assim Escolhes tudo Ou melhor, escolhemos os dois Vamos depois mostrar o hiato ao pessoal Que aquilo deve dar para umas grandas festas Isso é que é falar ou não Aqui não é que há merdas de ver Matmans e o caralho Portanto pronto É assim pessoal Fica aqui o Anacleto percebeu Hoje já sabem Episódiozinho Ou melhor livezinha Às nove Já sabem que eu tenho dificuldades Porque não posso agendar Porque o canal ainda é pequenino Só tens 200 Oh Noki Tu tens de começar a subir isto Mano, queres começar a partilhar isto? Eu estou aqui a trabalhar contigo Mas isto tem de render mano Eu estou com calma Tu estás a ser uma parte importante do canal também Claro Olá Mas estás a brincar ou quê? Pessoal que lá curte-me Eu sou um gajo bacana Tenho dinheiro para gastar Não há nada que não goste Bah, pronto Ok Anacleto é assim Vou basar já Já está a ficar um episódio grande Despede-te aí da malta Não vá pessoal Desculpem lá Hoje não há aqui uma vida com Anacleto Mas o palhaço do Noki Quer ir jogar Batman Portanto pessoal Olha, vemos aí no próximo episódio Que vai ser um ganda yate Não percam Divulguem aqui Aventuras do Anacleto Que eu estou a ver que se este gajo Começa a ter outras séries com sucesso O gajo caga mas é para mim Eia lá O gajo caga para mim mas é a grande Está-se bem? Então lá pessoal portem-se bem aí E a gente vê-se no próximo episódio A quinta-feira que vem Anacleto disse tudo Vemos no próximo episódio Não se esqueçam daqui a bocado Nove Arrancamos com o like E como alguns inscritos pediram Vai estar a esposa ao início provavelmente Ela estava aí na cara Não é 100% Mas é muito certo que ela fique Vemos no próximo episódio daqui a bocadinho Ou melhor no próximo vídeo daqui a bocadinho em live E depois aí para a frente Portem-se bem pessoal E vemos no próximo